O lucro se tornou um dos principais objetivos da maioria dos que estão envolvidos no criptomercado e a busca exclusiva por lucro é responsável por fazer com que muitos deixem de observar outros pontos importantes. O Bitcoin foi criado para ser uma forma das pessoas se livrarem do sistema bancário, mas será que essa ideia é realmente seguida? Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, quando o Bitcoin foi criado a ideia era que ele seria uma forma de livrar as pessoas do sistema bancário, o sistema responsável pela crise de 2008. No entanto, 13 anos depois parece que a criptomoeda não apenas não evitou novas crises, mas repetiu exatamente o que ele prometeu destruir. Pelo menos é o que diz num artigo do Coindesk, mostrando que a crise das criptomoedas não só tem semelhanças à crise do mercado em 2008, mas compartilha até mesmo algumas semelhanças no que causou a crise. As últimas oito semanas estão sendo uma verdadeira montanha russa para o criptomercado, não só o preço. A situação com a OST e todo o ecossistema da Terraform Labs foi devastadora e piorou ainda mais após a Three Eros Capital, uma das maiores empresas de criptomoedas, dar um calote em seus credores e causar um efeito dominó que expôs muitas falhas do sistema. Após uma aposta errada, o balanço da Three Eros Capital acabou sendo liquidado desastrosamente e isso fez com que ela gerasse uma inadimplência aos seus credores e um efeito de liquidação em negociações de margem que foi derrubando peça por peça nessa crise. E por fim, ficou escancarado que as empresas de criptomoedas estavam todas ligadas a um grande esquema legal de reserva fracionada exatamente igual aos bancos tradicionais. Em apenas alguns dias, centenas de bilhões de dólares foram perdidos, grandes empresas faliram e investidores perderam muito dinheiro. E no fim das contas, o Bitcoin e o criptomercado nascidos para acabar com o sistema bancário se tornou um sistema bancário apenas digital. E de acordo com o CoinDesk, o grande vilão dessa crise foi a alavancagem, dívidas e outras relações de contraparte baseadas em apostas de mercado de alta que derreteram quando essas apostas não deram certo. O mercado de criptomoedas caiu cerca de dois terços, mas foi a alavancagem que transformou essa queda em uma sentença de morte para algumas empresas e muitos dos saldos de seus clientes. Outra semelhança com a crise de 2008 também foi desencadeada por algumas apostas erradas de importantes nomes do setor financeiro. Mas há uma grande lição a ser aprendida. O criptomercado precisa parar de confiar em todas as promessas que surgem, não importando o tamanho de quem está prometendo. E é isso pessoal, comenta pra gente se você concorda com esse posicionamento do CoinDesk. Muito obrigada por terem assistido e até mais.